No Maracanã, o Botafogo vence o Palmeiras pela Copa do Brasil. Wilson Goiano rola para o chute de França. Tá aí, Botafogo 1 a 0. Zinho cobra a falta e Cris completa de cabeça o empate do Palmeiras, 1 a 1. Agora, segundo tempo, Zé Carlos passa por 2 e chuta cruzado. Tá aí, Botafogo 2, Palmeiras 1. As duas equipes voltam a jogar em São Paulo. Esta foi a décima sexta vitória do Botafogo sobre clubes paulistas.